Quando nós pensamos em igrejas do Novo Testamento e pensamos na realidade do cristianismo no seu início, temos a tendência de achar que as igrejas do Novo Testamento eram igrejas maravilhosas. Agora, temos de pensar que o cristianismo no seu início tinha igrejas que viviam a vida cristã talvez de uma maneira bem mais profunda do que nós vivemos hoje em dia. Talvez tenhamos esta ideia até que abrimos a nossa Bíblia e começamos a ler a respeito das igrejas naquele tempo. E se os irmãos já fizeram isso, já leram o Novo Testamento, provavelmente toparam com uma igreja que estava numa cidade muito importante do mundo antigo, uma cidade importante da Acaia, da Grécia, que se chamava Corinto. E o irmão lê a carta que Paulo escreveu aos coríntios, coça a cabeça e diz assim, Bem, esta igreja parece que tinha alguns problemas. Tinha. Aliás, todas têm. Já foi dito muitas vezes e eu já ouvi isto de muitas maneiras. Eu ouvi diretamente do meu avô e ele disse-me isto quando eu ainda era relativamente novo, talvez pré-adolescente. E de uma vez estava um bocadinho indignado com alguma coisa que tinha visto na igreja e tinha-me queixado. Então o meu avô chamou-me ao lado e com a sua sabedoria, nos muitos anos de experiência, ele disse assim, Filho, faz-me um favor. A nossa igreja não é perfeita, mas pode ser que algum dia andando por aí tu encontres uma. Mas se tu algum dia encontrares uma igreja perfeita, faz-me um favor. Faz um favor ao teu avô. Faz um favor à igreja de Jesus. Se algum dia achares uma igreja perfeita, não entres. Porque quando entrares, ela vai deixar de ser. E eu lembro que eu era miúdo e aquilo não me agradou 100%. Foi uma palavra de sabedoria muito boa, que demorou um bocadinho para eu poder perceber. Ele tinha certamente razão. Mas o apóstolo Paulo escreve as cartas aos coríntios exatamente para tentar ajudar esta igreja a corrigir as falhas que havia. Ele não abriu mão da igreja de Corinto. Ele trabalhou e lutou pela igreja de Corinto. E graças a Deus, nós podemos ler nas duas cartas e perceber que de uma para a outra há uma mudança e há uma diferença, porque o Espírito Santo faz a obra nos corações. Dentro dos textos que Paulo escreve para falar a esta igreja está um texto bastante conhecido, que eu queria reler com os irmãos, que está na primeira carta que Paulo escreve aos coríntios, no capítulo 12. A partir do versículo 12 é uma ilustração a respeito da realidade da igreja de Jesus. 1 Coríntios 12, a partir do verso 12. Paulo está falando a respeito dos dons, como ele já falou naquela outra texto que nós lemos hoje na Carta aos Romanos. Aqui ele fala com um bocadinho mais de especificidade, ou seja, ele explica mais os vários dons que existiam na igreja, para insistir com os crentes de Corinto que eles deviam perceber quais eram os seus dons e usá-los na igreja. E depois Paulo faz então uma analogia, uma parábola, na qual ele compara os dons aos membros de um corpo e a sua importância em termos de unidade. Vamos ler. 1 Coríntios 12, a partir do verso 12, diz assim, Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito formando um corpo, que é judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda à cabeça, aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que a nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que a nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Mas antes, tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Que ilustração extraordinária, não é, irmãos? As possibilidades que esta ilustração tem. Vamos recordar a carta aos Coríntios. Lembremos que sempre quando estamos tentando estudar o texto da palavra do Senhor, devemos evitar a todo custo tirar os versículos do seu contexto. Os versículos têm que ser lidos dentro da realidade de todo um parágrafo, de toda uma ideia geral. Depois temos que ter uma noção de quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu. E se dermos ao trabalho de ler os textos inteiros, não é tão difícil assim. A primeira carta aos Coríntios é uma carta um bocadinho grande, mas dá para ler de uma vez. Não sei se o irmão já fez isso. Se não fez, eu vou convidá-lo a fazer. Não agora. Porque agora vamos procurar ouvir a mensagem. Mas depois, quando chegar em casa, quem sabe tem tempo para isto. Pode ler a carta toda. Porque a carta toda faz muito mais sentido. Não sei se o irmão ou a irmã viveu no tempo em que se escreviam cartas. É que hoje em dia não se escrevem mais, não é? Bem, escrevem-se, mas já não se escreve muito. Hoje em dia é época dos e-mails. E já não é mais e-mails, agora já são twitters. O e-mail dá muito trabalho, então manda-se só uma frasezinha rápida, que antigamente era chamado telegrama. E agora as pessoas não têm mais tempo para escrever. Mas eu já sou velho, eu sou do tempo em que se escreviam cartas. E a gente escrevia várias cartas, e as cartas às vezes tinham muitas folhas. E eu lembro-me de ter escrito muitas cartas, e algumas eram muito grandes. E eu não ia gostar nada que os irmãos pegassem uma folha solta do meio da carta e usassem aquela folha sozinha, porque ela fazia parte de um contexto. E aqui também. Bem, a igreja de Corinto era uma igreja relativamente grande. Havia uma família nessa igreja que era muito ligada ao apóstolo Paulo, que pertencia à casa de uma irmã chamada Cloé. E a irmã Cloé, preocupada com o que via na igreja de Corinto, uma igreja que Paulo conhecia muito bem, porque tinha passado ali cerca de dois anos, e informa Paulo de várias dificuldades que há na igreja. Como pastor que tinha sido daquela igreja, preocupado com a sua realidade, Paulo fica extremamente ansioso, principalmente quando ouve que a igreja de Corinto está começando a ser formada por grupinhos. Havia pequenos clubes dentro da igreja, digamos assim. Havia um grupo que dizia, eu sou de Paulo. E havia outro grupo que dizia, não, nós somos de Pedro. E havia ainda outro grupo que dizia, não, nós somos de Apolo. E havia um outro grupo que dizia, não, nós somos mais espirituais que vocês todos. Nós somos é de Cristo. E Paulo fica muito triste com isto. Então ele logo no início da carta, ele chama a atenção aos crentes e diz, olha, por acaso eu fui crucificado por vocês? Por acaso vocês foram batizados em nome de Pedro? E ele chama a atenção de que na igreja de Jesus tem que haver unidade. Mas temos que estar unidos. E juntos é que nós vamos poder fazer a diferença. O Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos que o mundo perceberia a nossa diferença quando vissem nós unidade e amor. Foram os dois aspectos que o Jesus citou, de forma direta e clara, para falar a respeito daquilo que ia identificar a igreja de Jesus. Hoje é anunciado por aí, em muitos lugares, que identifica-se a igreja de Jesus através de milagres. Se houver a ação milagrosa, é a igreja de Jesus. É a prova de que é a igreja de Jesus. Não foi isso que Jesus disse, irmãos. Eu não estou negando que os milagres aconteçam, irmãos. Eu não estou negando que o nosso Deus tem poder para fazer milagres. Eu nem estou negando que nós devemos orar e pedir a Deus que faça milagres. Eu só estou dizendo, irmãos, que os milagres não garantem a atuação do Senhor. No Velho Testamento, quando Deus estava dando a lei através de Moisés, a certa altura, o Senhor chama a atenção para os falsos profetas. E entre as coisas que Deus diz através de Moisés ao povo é, se um dia aparecer entre vós um profeta, e ele conseguir fazer sinais significativos, e conseguir predizer o futuro, mas o fizer em nome de um Deus, que não seja eu, é falso profeta. Levem-no para fora do arraial e apedrejem-no. Vejam bem, irmãos. Deus estava colocando a possibilidade de que um falso profeta, em nome de um falso Deus, fosse capaz de fazer maravilhas e fazer uma previsão do futuro correta. E isso não era suficiente para identificá-lo como servo do Senhor. E Jesus Cristo, falando aos seus discípulos, no fim do sermão do monte, ele disse, no dia do juízo, muitos vão se levantar e vão dizer, Senhor, em teu nome, nós profetizamos. Em teu nome fizemos milagres. Em teu nome expulsamos espíritos maus. E disse Jesus que naquele dia vai dizer a estes, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Meus irmãos, aquilo que Jesus disse, de forma direta e clara, nós temos que conhecer as suas palavras e não o que nós achamos, que seria a marca da igreja de Jesus, não seriam milagres extraordinários, não seriam templos gigantescos, não seria nada exterior, seria a unidade da família, da igreja, em amor. O que Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, e nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amartes uns aos outros. E ele disse aos seus discípulos, eu oro ao Pai e peço para que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um, e assim o mundo conhecerá que sois meus discípulos. São as duas, os dois aspectos que Jesus falou. E aqui quando Paulo descreve aos coríntios, ele está preocupado com isto, ele está procurando mostrar, todos precisamos estar unidos, porque nós precisamos uns dos outros. Ele tinha acabado de falar sobre os dons, e ele tinha dito, o Senhor distribui os dons da maneira que quer, nem todos recebem todos os dons. Aquele irmão recebeu o dom da profecia, a outra irmã recebeu o dom de conhecimento, o outro irmão recebeu o dom de discernimento, o outro irmão recebeu o dom de exortação, o outro irmão recebeu o dom de ministério, o outro de administração. São muitos os dons que aparecem no Novo Testamento, e a Igreja precisa de todos. E cada um de nós deveria ser capaz de olhar para a palavra do Senhor e dizer, eu sei quais são os dons que Deus me deu. Porque se o irmão não sabe qual é o seu dom, o irmão não sabe que membro é no corpo de Cristo. O irmão ainda não entendeu se é pé, se é mão, se é nariz, se é ouvido, se é olho. E se não sabe que membro é, como é que vai fazer a sua função corretamente. Vamos imaginar que o irmão, dentro da ilustração que o Paulo está dando aqui, é olho. Mas como não sabe que é olho, está fazendo um esforço danado para cheirar. Só que o olho não consegue cheirar muito bem, não é? Não cheira, não consegue. A parte do olfato ficou para o nariz. Não é a sua função. O irmão é olho. Vamos imaginar que o irmão é pé. Então resolve, como pé que é, no corpo de Jesus Cristo, fazer o trabalho da mão. Eu já vi pessoas que conseguem fazer coisas fantásticas com os pés, não é? Não têm mãos e aprenderam a usar os pés para escrever, até para pintar. Mas eu, por exemplo, não me peço para fazer nada com o pé, que não seja andar. Mesmo rematar uma bola, já não é coisa que faça com grande capacidade. Portanto, nós temos que entender, irmãos, porque o Paulo disse que cada um de nós recebeu. E para nós podemos nos sentir plenos naquilo que é a salvação que o Senhor nos deu, nós devemos estar ativos na obra do Senhor. A salvação que nós recebemos não consiste em apenas um dia tomarmos uma decisão de seguir a Jesus ou fazermos uma oração de arrependimento. Mas, no dia a dia, no dia a dia, procurarmos no Senhor, nos aproximarmos daquilo que é o padrão, o Senhor Jesus Cristo. E desta forma, crescermos. E ao crescermos, nós vamos nos aproximando do padrão que Jesus tem para nós. Esta é a salvação que foi ganha. faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Eu gosto de pensar naquilo que o apóstolo Paulo diz, quando ele diz que no corpo do Senhor, se um padece, todos sofrem. Quando um membro da igreja está em dificuldade, quando um membro da igreja está em sofrimento, nós sofremos junto com ele. Nesta semana, nós recebemos uma notícia que nos entristeceu muito e nos marcou. Compartilhamos com os irmãos do Ministério de Oração, o Presidente da nossa União, Batista na Letônia, um irmão que nós conhecemos quando fomos àquele país para dar aulas no seminário, de uma família muito bonita. No domingo passado, há uma semana, estava num culto especial de posse de um novo pastor no interior do país. Num dia de festa, após a posse daquele pastor, como normalmente acontece nas igrejas, houve um lanche. e as pessoas estavam ali, todas muito felizes e contentes, circulando de um lado para o outro na sala, e comam com uma coisinha daqui, bebem uma coisinha dali, a conversarem, a conviverem, etc. E a sua filhinha, de quatro anos de idade, quatro anos de idade, comeu alguma coisa com a qual se engasgou. e ninguém percebeu o que estava a acontecer. Quando perceberam, já era tarde. Quando chegaram ao hospital, ela já tinha falecido. Não dá para nós entendermos, irmãos, estas coisas. Mas como parte do corpo de Cristo, nós sofremos quando um membro sofre. E pessoas de vários lugares do mundo, ao receberem esta notícia, entraram em contato com aquele irmão, enviaram as suas mensagens. Nós enviamos uma mensagem para ele, em nome da nossa igreja, dizendo a ele que estávamos informando os membros, estávamos orando por eles, para que Deus pudesse consolá-los. Aquela criança era uma criança muito bonita, muito linda. E o pai colocou no seu Facebook uma carta dedicada à sua filha, expressando o seu amor, muito bonita, muito difícil de ler, sem que as lágrimas venham aos nossos olhos. Mas o texto diz claramente que quando um membro padece, todo o corpo padece, nós sabemos isto, porque basta darmos uma martelada num dedo e sabemos o quanto dói. Mas também quando um membro é honrado, irmãos, não há inveja no corpo de Cristo, há alegria. Olha, aquele irmão foi adiantado no seu trabalho, olha, aquele irmão recebeu um prêmio internacional, olha, aquele irmão foi colocado num lugar melhor, olha, aquele irmão conseguiu comprar não sei o quê, olha, aquele irmão conseguiu fazer esta viagem. Nós temos alegria, temos que ter alegria e satisfação no corpo de Cristo, porque para isso nós fomos chamados para ser igreja. Eu queria ainda sugerir aos irmãos uma outra analogia, permitam-me, não apenas sobre o fato de nós sermos instrumentos diferentes nas mãos de Deus, mas que tipo de instrumentos somos e como é que nós permitimos que Deus nos use. E esta analogia me veio olhando para a minha mesa de trabalho, a minha secretária. Não convido os irmãos a olhar para ela, a minha secretária é um bocado desarrumada. Eu trouxe algumas imagens, porque as imagens às vezes ajudam a fixarmos melhor. Esta secretária está muito arrumadinha, não é? Tudo bonitinho, tudo no seu lugar. Digamos que isto é o escritório do Senhor e ele vai usar os vários instrumentos que ele precisa para trabalhar. E eu gostaria de apresentar ao irmão, alguns irmãos. Primeiro, antes de mais, o recado é dado pelo Espírito Santo. Portanto, o irmão só vai aceitar aquilo que quiser. Não estou falando para ninguém e estou falando para todos nós. Procurando entender aquilo que é o recado da palavra do Senhor, que nós possamos receber de Deus aquilo que é destinado a cada um de nós. Quero começar por apresentar aos irmãos o irmão Caneta de Tinta Permanente. Este é um irmão que tem um belo aspecto, não é? Extraordinário. Este irmão é um irmão que trabalha imenso, é um crente muito trabalhador. O crente, Caneta Permanente, vive a trabalhar e a deixar a sua marca onde quer que vá. Porque, afinal de contas, ele é de Tinta Permanente. Aonde ele vai, não é? Ele deixa o seu risco. Ele deixa a sua marca. É um irmão que tem a tendência de ser muito definido, muito claro em termos de perceber a obra de Deus e ele trabalha intensamente, deixando a sua marca em todo o lado. O perigo é que, por vezes, o irmão Tinta Permanente pensa que tudo o que ele faz é perfeito. Não precisa de correção. Por isso é que ele é de Tinta Permanente. Já tentou apagar alguma coisa que escreveu com caneta de Tinta Permanente? É difícil, não é? Às vezes é mais fácil rasgar o papel do que propriamente apagar. O irmão Caneta de Tinta Permanente parece que tem a noção de que nunca erra, nunca falha. Também não precisa de ajuda nem de melhoria. É por isso que ele é de Tinta Permanente. Logo, a sua marca é uma marca indelével, ou seja, impossível de apagar. Ele sabe muito bem aquilo que está fazendo e não tem qualquer dúvida a respeito disto. Mas nós acabamos de ler, irmãos, no início do culto, aquilo que Paulo disse aos romanos quando ele escreveu, dizendo que ninguém se considere mais do que convém. Antes, saiba a contemporânea. E Paulo escrevia aos filipenses e ele dizia cada um considere os outros superiores a si mesmo. Evidentemente que nós precisamos trabalhar para o Senhor, mas devemos pedir muito a Deus que não permita que o orgulho entre nos nossos corações, porque o orgulho precede a queda, diz a palavra do Senhor de forma muito clara. Todo o cuidado nós devemos ter no desejo de sermos instrumentos nas mãos de Deus para que a arrogância não tome conta de nós. lembrando, irmãos, que sempre que queremos fazer algo para o Senhor, nós dependemos dEle. Nós precisamos dEle. Nós precisamos da sua direção. O irmão, caneta de tinta permanente, tem que lembrar que se continua marcando, sem discriminação, mais cedo ou mais tarde ele vai acabar sem tinta. Porque é o que acontece com as canetas de tinta permanente. Mas quero-vos apresentar o outro irmão. Este irmão também é muito conhecido. É o irmão Borracha. O irmão Borracha não escreve nada. É um bocado ao contrário do anterior. Se o anterior é aquele que vive a deixar a sua marca por todo o lado, o irmão Borracha não deixa a marca em lugar nenhum. Ele já chegou à perceção de que afinal não tem uma grande capacidade para fazer uma série de coisas. Então ele não faz nada. Mas ele atua permanentemente na igreja, na obra dos outros. Nós não vemos a sua obra e a sua marca em lugar nenhum, mas ele vive apagando o trabalho dos outros. Ele pensa que ele foi chamado especificamente para ser uma espécie de fiscal, para encontrar os defeitos, as falhas. E o seu único objetivo é olhar aquilo que está sendo feito para dizer onde é que as coisas não estão boas. O irmão Borracha acha que o seu dom é o dom da crítica abrasiva. É aquilo que ele recebeu de Deus. É a capacidade de ver o que está errado e ir lá corrigir. Bom, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos chamou a atenção a respeito da nossa capacidade de apagar o trabalho dos outros quando ele disse, não julgueis, para que não sejais julgados. Com o juízo com que julgardes, sereis julgados e com a medida com que medirdes, também vos medirão a vós. Porque reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a tráfego que está no teu. O que o irmão Borracha não percebe, irmãos, é que a sua crítica poucas vezes serve realmente para a glória do Senhor. Vamos ser sinceros, irmãos. Há muito pouca gente na igreja que está realmente preparada para ouvir uma crítica e usá-la de forma a crescer com ela. Talvez alguém possa dizer, isto é falta de maturidade. Podemos fazer esta crítica também. Mas a verdade é que criticar dificilmente vai ajudar. É claro que o irmão Borracha pode ser útil. Todos os instrumentos do escritório têm a sua utilidade. Mas ele precisa aprender que a sua utilidade é limitada. E compreender que nas mãos do Senhor ele poderá talvez fazer um bom trabalho. Mas que a maioria daqueles que veem a sua obra apagada desanima. E aquilo que o irmão Borracha consegue fazer é na maior parte das vezes realmente desanimar e apagar aquilo que podia ser a obra do Senhor. O irmão Borracha precisa descobrir que quanto mais ele continuar apagando a obra dos outros mais ele se gasta. Porque é o que acontece com uma borracha que é muito utilizada. O irmão seguinte no escritório do Senhor também é muito interessante e tem também bastante utilidade. É o irmão Régua. O irmão Régua também trabalha bastante. E digo aos irmãos é importante para muitas atividades e muito trabalho. O irmão Régua permite que façamos alguns trabalhos com segurança com certeza uma linha que não falha e inclusive que pode nos servir para dar boas medidas. É muito útil sem dúvida nenhuma. O problema do irmão Régua, irmãos é que por vezes ele tem a tendência de achar que tudo tem que ser exatamente como ele traçou. e qualquer coisa que saia minimamente daquela linha que ele disse que tem que ser está errado. Mas meus irmãos no reino do Senhor e de acordo com aquilo que a palavra nos mostrou aquilo que nós encontramos são princípios e normalmente as discussões que surgem na igreja por aqueles que são mais ou menos do estilo do irmão Régua dizem respeito às formas à maneira como se faz as coisas. Ora, irmãos o que a palavra nos ensina é que no que diz respeito aos princípios não há nada que mudar foi o Senhor que estabeleceu. Mas no que diz respeito às formas nós temos que ter a capacidade de entender que há possibilidade de formas diferentes. Eu tenho visto igrejas divididas porque as pessoas discutiram profundamente que tipo de música iam usar no culto. Vi igrejas, irmãos profundamente divididas porque um grupo da igreja dizia que só se podiam usar hinos. Ouvi um ministro de música uma vez afirmar e afirmar com toda a convicção quem é o autor deste hino. Se tem menos de 300 anos então não serve para a igreja. E ele dizia isto achando que estava transmitindo algo profundamente espiritual. Irmãos a espiritualidade ou não de um hino não se mete se o seu autor tem 300 anos ou se foi feito na semana passada. Nós temos que realmente tentar perceber a mensagem da música que está sendo transmitida da letra do conteúdo daquilo que está sendo dado e graças a Deus a palavra nos diz louvai ao Senhor com um cântico novo. E nós podemos fazê-lo e devemos fazê-lo. A forma como as coisas são feitas deve respeitar o princípio bíblico de fazer tudo com decência e ordem. Mas há espaço na igreja de Jesus para formas diferentes para maneiras diferentes de ser igreja e de fazer as coisas. Eu já participei em cultos, irmãos em que o tipo de louvor eu não traria para a nossa igreja. porque as pessoas cantaram e dançaram durante quase duas horas. Mas digo aos irmãos que naquele contexto aquele louvor estava perfeitamente adequado. Porque estava dentro de uma cultura estava dentro de uma expressão de alegria e era algo que nós percebíamos que tinha a ver com a presença do Senhor naquele local. Eu acho que ele não caberia na nossa igreja. Seria um choque para nós. mas nós não devemos discutir a respeito disto mas ter do Senhor a capacidade de perceber que nem tudo pode ser exatamente uma linha reta. O irmão Régua à medida que insiste em que a sua forma é a única que pode existir muitas vezes deixa de poder ser uma bênção. Porque como Régua ele pode ser usado para muitas coisas mas nem só de retas se faz a vida cristã. de vez em quando também é preciso algumas curvas. E é por isso que entra o irmão seguinte que além do irmão Régua é o irmão Compasso. O irmão Compasso irmãos que vai um bocado no contrário do irmão Régua e eles às vezes têm alguma dificuldade um com o outro porque um só faz retas e o outro só faz círculos. Mas na verdade o irmão Compasso pode trazer à igreja de Jesus uma riqueza em termos de arte e de beleza que o irmão Régua dificilmente vai entender. Há uma vantagem significativa porque o Compasso evidentemente que tem uma vantagem e tem utilidade para uma série de coisas mas e os irmãos já sabem que há sempre uma imagem de todos estes personagens não é? A dificuldade que nós temos com o irmão Compasso é que ele tem a forte tendência de voltar sempre aonde estava já repararam? O Compasso dá a volta e volta sempre aonde estava e termina sempre onde tinha começado e a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos crescer em Cristo penso só um bocadinho meu irmão penso só um bocadinho nos últimos três quatro anos quais foram as novas compreensões que o irmão teve a respeito da realidade de Deus na sua vida? Nos últimos três quatro anos o irmão pode perceber que houve um desenvolvimento no seu entendimento de quem Deus é daquilo que Deus faz da maneira como ele age eu não quero que o irmão me responda mas eu quero lhe dizer se nos últimos três quatro anos o irmão não pode entender e compreender que houve um desenvolvimento uma compreensão melhor daquilo que Deus é e representa na sua vida oh meu irmão vamos orar alguma coisa precisa mudar porque é natural que se nós estamos crescendo em Cristo vamos compreendendo um pouco melhor vamos compreendendo de forma diferente à medida que lemos que buscamos que vamos à presença do Senhor vamos tendo outras perceções e o Senhor vai nos dando isto isto é o crescimento na vida cristã se nós formos como o nosso irmão compasso e estivermos sempre voltando ao princípio terminando sempre onde nós começamos sempre dando uma volta vamos ser como Paulo escreveu aos corintes vocês são bebês eu queria-vos dar carne queria-vos levar para comer picanha não é? e os brasileiros ficam logo entusiasmados eu queria-vos levar para comer pipanha não dá tenho que vos dar ainda papinha de nastum nastum com mel não é? tenho que vos dar cereais porque vocês ainda não são capazes de comer aquela carne saborosa não cresceram não se desenvolveram precisamos irmãos crescer em Cristo e nos desenvolver eu quero deixar a palavra final para os irmãos falando a respeito do último irmão do escritório de Deus que é o irmão Lápis ele não é muito valorizado o irmão Lápis muitas vezes mas olha irmãos como é valioso perto do irmão tinta permanente o irmão Lápis pode ser considerado alguém sem muita convicção o irmão tinta permanente sabe o que quer ele marca e ali fica a linha fica marcada e o irmão Lápis aquilo sai assim um bocadinho leve não parece que não há muita certeza mas é interessante irmãos que a grande virtude do irmão Lápis é que ele tem a capacidade de deixar a sua marca sabendo que ela pode não ser definitiva ele tem a perceção de que ele está nas mãos do Senhor e que ao deixar a sua marca eles têm que estar preparado e disponível para que haja correções e é por isso que o Lápis é tão fácil de apagar é por isso que na escola primária nós usamos Lápis mas depois quando vamos para o ciclo preparatório parece que agora já sabemos todas as coisas então já não usamos Lápis já escrevemos de caneta e depois eu lembro-me do meu caderno de ciclo que era muito feio o caderno da escola primária era bonitinho porquê? quando errava apagava e fazia outra vez e o caderno do ciclo como era com caneta já não dava para corrigir então acabava por sair uma série de defeitos mas o irmão Lápis tem essa perceção então ele permite que a sua marca não seja uma marca definitiva porque ele sabe que pode não ser ainda a marca definitiva e está pronto e disponível para que aquilo que está sendo feito seja corrigido o irmão Lápis pode ser usado como instrumento de Deus tanto para fazer uma reta como para fazer uma curva e o irmão Lápis tem uma característica importantíssima ele sabe que precisa ser sistemática e constantemente aparado para poder continuar a funcionar bem eu não sei se os irmãos gostam de usar Lápis ou não mas uma das coisas que a gente gostava quando era criança não era era de ter uma uma boa afiadeira porque como era era saboroso afiar e voltar aquela pontinha que dava aquela letra tão bonita e afiava outra vez e a pontinha continuava sempre fina para funcionar da melhor maneira o irmão Lápis sabe que não é muito agradável aquela lâmina mas ela permite que ele esteja sempre no ponto para fazer o melhor desenho para escrever a melhor letra que benção o irmão Lápis irmãos que belos trabalhos ele pode fazer ele pode chegar ao fim da sua vida com a tranquilidade de saber que foi usado pelo Senhor e as marcas que ele deixou podem parecer para alguns não muito profundas mas foram o suficiente para ser benção nas mãos de Deus que o Senhor possa trabalhar em nossos corações com o ensino da sua palavra com a parábola que foi utilizada e que ele nos ajude a compreender de acordo com aquilo que ele deseja para cada um de nós